O colegiado definiu um novo limite em 1,70% ao mês, o que representa uma queda 0,44 ponto percentual no índice autorizado para instituições financeiras realizarem operações com débito direto na Folha Pagamento que contempla mais 37 milhões cidadãos, entre aposentados e pensionistas. Na Bolsa de Valores de São Paulo, por volta das 11h40, as ações do PAN caíam 1,19% a R$ 4,99. Reduzindo as perdas após terem atingido R$ 4,78, enquanto o Ibovespa subia 0,67%. Leia também nova fonte pressão Conselho da Previdência Reduz juros empréstimo consignado deve impactar ações dos bancos. Confira teto de juros aprovado pelo órgão mais afetado 1,70% ao mês, segundo análises do Itaú BBA e Bradesco BBI. Banco PAN deve ser mais afetado BB menos para os analistas do Bradesco BBI. As notícias são negativas para o setor, principalmente porque o custo de captação deve continuar alto, uma vez que a taxa Selic continua em patamares elevados. Eles calculam um efeito negativo de cerca de 3% em média nos lucros estimados para os bancos sob sua cobertura em 2023. Mas com variação de 20,9% a 0,9%, ponderou Gustavo Scroden e equipe em relatório a clientes, avaliando que o PAN deve ser o mais afetado seguido do Banrisul, Itaú Unibanco Santander Brasil e Banco do Brasil, continuar após a.